Olá pessoal, eu sou Dias Gamer, eu mudei o meu nome para Dias Gamer porque o meu outro nome não era lá muita coisa. Então eu mudei para Dias Gamer, eu mudei para Dias Gamer. Então hoje vamos fazer aqui um vídeo de um jogo novo, Smash World Arena. Vamos lá ver, é tipo um Smash World no Jinho Arena, é com o multiplayer. O que é que eu faço? Como assim é, está com o outro? Pode ir para uma alavanca. Por que não estou a falar muito bom, porque é de noite. Estão um pouquinho confundindo, vamos ver o que acontece com o primeiro carro. Se for um lendário... Ai meu Deus, olha como é que eu comecei... Eu comecei com um legendário... Eu comecei com um legendário... Meu Deus, eu comecei com um legendário... Mas olha como é que eu comecei a churro. Eu só morri uma vez... Tipo no começo fiz um acidente pequeno e já ganhei aqui um bom carro. Ui, o que é que vai acontecer? Ó, esqueci de mudar, não faz mal. O que é que eu posso fazer com isso? Posso operar? É a ficha! Então, eu vou usar aqui um vídeo depois a explicar... Por que é que eu mandei o meu nome? Porque... Ah, o nome não prestava, também tipo... Estava até muito reto por causa disso. Bom... Eu dei para a dia de cheio, mas tem que ir essa coisa aí que fez o meu logo. E logo... Eu me mudei e peguei assim uma foto do... Peguei uma foto do Google e coloquei ali dias... Eu não sei criar uma... Cara, eu criei e também... Parece que não é do Google... Toda pessoa... É muito difícil, eu gosto tanto do logo. Depois de passar o meu vídeo, eu expliquei o que eu mudei. E amanhã... Depois de uma vez, eu recebo de uma vez de vermos. Eu já há muito tempo, já não estou recebido. Também não tenho tempo... Tu sabes... Temos colas... Pós... E os testes... Também... Eu tive a saber de ter dois testes. Porém, bom... Ok... Não foi nada grande coisa, mas... Passava a um B- Tipo... 41... Ou 44... Acho eu... Rápido... Ah... Como é que eu vou buscar... Ah... Eu não posso cargar nada para fixar... Ai... Eu já sei que acabou... Olha... Vamos aqui para a garagem e vamos mudar aqui o meu carro... Não é? E ainda não posso mudar aqui o meu carro... Não é? 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 Eu também posso mudar isso? Oh da hell! Ele está muito fixe. Agora eu posso ter aqui a arma. É um leste. Já vou tentar fazer o que eu estou aqui. Então, sou um. Agora um... Qual que Fórmula 1? Muito fixe, pois depois vou para online. Vamos ver como é que é. Então, estou a usar Youtube Game. Uma coisa que falamos aí é muito melhor que vou usar. A minha voz ouve-se melhor. Antigamente era sempre tipo... Não sabia nada. Ou eu... Mas antigamente não sabia nada. Agora já soube-me para mim muito melhor. Então... É... Também gosto muito do que é. Nem que é melhor. Para dar esse trânsito. E... já. Foi difícil o que? Porque eu estou na Europa. Tive que fazer assim... Ai meu Deus. Já morro outra vez. Tive que conseguir... Uma coisa. Para conseguir aqui na Europa. Tive que colocar o Google Play americano. Tipo. Uma coisa que eu não vi um vídeo. Agora tenho. Ai eu já morro outra vez. Eu já não jogo mais a churro. Sério. Olha para isso. Já morro outra vez. Não é. Isso está muito difícil o que eu estou a falar. É de coisas. Então... Vamos a ficar ouvindo. Estou contente. 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 Está matando. Então, peraí. Eu não vou falar muito. Porque eu queria... Eu quero ficar centrando. Então. Deixem uma vez... Vou ficar centrando. E tchau. Esperaí. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto